Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui pro canal Preta, preta, pretinha! E hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês como foi a minha cirurgia bariátrica aberta, tá? Eu não fiz por vídeo, fiz aberta e vou mostrar pra vocês como que ficou o corte, tá? Cicatriz. Agora eu estou no meu segundo mês, acabei de completar dois meses de cirurgia. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês, eu sei que quem busca fazer cirurgia tem muitas dúvidas, então eu vou começar contando como foi o meu processo. Primeiramente, eu tentei fazer pelo SUS, eu fui até o hospital Angelina Carol em Curitiba, onde me indicaram que eu podia fazer pelo SUS através de lá, porque eu sou de Londrina, aqui no Paraná também, mas eu consultaria lá com o doutor e depois eu pediria aqui no meu posto de saúde um encaminhamento pra fazer lá. Porém, gente, o que aconteceu? O governo começou a exigir um tal de um código e esse código, os médicos aqui da região ou de todas as regiões não estão fornecendo pelo sistema de SUS, não sei se é o médico ou se é lá no próprio sistema do computador, eles não fornecem. Então resumindo, eu fui pra Curitiba, tive alguns gastos, né, despesas de avião, hospedagem e tudo mais e no fim não deu certo porque precisava desse código e ainda ia demorar muito mais. Eu fui em fevereiro desse ano e a minha cirurgia ia demorar em torno de uns oito meses ainda pra sair. Aí, gente, eu naquela ansiedade, aquela ansiedade, como eu já relatei em um vídeo pra vocês aí anterior, eu tive depressão e tava me sentindo muito mal e tudo relacionado ao meu peso. Nem vinha aparecer aqui em vídeos, eu queria aparecer mais, porque eu ficava o tempo inteiro me autocriticando. E aí eu falei, não, eu preciso fazer cirurgia. Então eu consegui fazer particular, fiz um esforcinho, falei, não, vamos fazer, porque é uma coisa que realmente eu estou precisando. Cada um sabe da sua necessidade e eu tava muito mal, isso tava me abalando psicologicamente. Eu podia fazer 14 anos que eu ia brigando com a balança. Desde que eu tive minhas cílias gêmeas, hoje estão, né, com 14 pra 15, desde então eu brinco a balança. Emagreci, engordava, emagreci, engordava. E dessa vez, chegou num estágio assim tão crucial, que eu estava com 98,700, quase 99 quilos. E aquilo começou a me dar um desespero, começou a crescer muito e eu sempre tive um quadril muito grande. Meu quadril começou a ficar gigante, tipo querer dar aqueles processos de linfedema, que fala, que começa a acumular aquela gordura em um lugar. Aí eu já comecei a ficar desesperada, me olhava no espelho, me achava horrível e começou a me fazer muito mal isso, muito, muito mal. Tava com o MC de quase 40, 39 e 8 ou 9, uma coisa assim, né, sou baixa, tenho 1 metro e 60. E aí eu, então, consegui particular, fazer, inclusive no Hospital Angelina Caron, onde eu fiz, eu super recomendo, gente. Super em conta, super. Ele, os médicos lá, o Dr. Pedro Henrique Caron, eles estão fazendo uns descontos, como se fosse, como se você estivesse fazendo a cirurgia pelo SUS, mas, e você pode ficar na enfermaria, como se fosse um SUS e sai super em conta. Acho que é tipo o mesmo valor que o governo paga pra eles, pelo SUS, eles cobram da gente. Deve ser mais ou menos isso, tá? Se não me engano. Então, se vocês quiserem saber valores e tudo mais, comentem aí que eu gravo no próximo vídeo, então, pra vocês, tá? Aí, gente, eu fiz, marquei lá, fui um dia, cheguei lá no hospital, fiz todos os exames, passei, cheguei lá às 7 da manhã, 6 e meia da manhã, fiquei até às 4 da tarde, mais ou menos, só fazendo exames, tá? Então, fiz tudo quanto é tipo de exame, elétrico do coração, ultrassom do coração, endoscopia, todos, sangue, urina, fiz todos os tipos de exame que vocês possam imaginar. É um hospital muito sério. Então, assim que eu fiz esses exames geral, e até engraçado, que ficava um rapaz me levando pra todo lado, pra todo lado. E depois se faz endoscopia, você fica tipo bobona, assim, né? Com aquele sono. E aí, ele me levava de cadeira de roda pra lá e pra cá. É muito engraçado. Fazia até carrinho de corrida comigo. Ah, é muito engraçado mesmo, foi legal. Aí, ok, fiz esses exames geral. E aí, o médico analisou os exames no final da tarde, que já ficaram todos prontos, né? Porque lá é tudo rápido, laboratório particular. E aí, também, né? Paga o valor da consulta, o valor dos exames, tudo assim, a parte. Depois desses exames, o médico olhou, viu que tava tudo ok. Não deu... Eu vi umas 3 pessoas sendo recusadas do particular, porque deu bactéria no estômago. Aquele H. pylori, se eu não me engano. Aí, tinha que tratar a bactéria primeiro, pra depois fazer a cirurgia. Aí, eu tava morrendo de medo, porque eu já tive essa bactéria. Eu já tinha tratado, tipo, nem um ano atrás. Aí, eu tava com medo de ainda estar com bactéria. Eu falei, ai, tomara que não, porque daí eu não poderia fazer cirurgia, que no caso, foi no outro dia já. Mas tava tudo certinho meus exames, graças a Deus. Então, no outro dia, eu fui pra cirurgia. É, fiquei bem ansiosa antes. Chegou lá na hora, eu fiquei tão calma que eu até me estraguei. Chega lá, eles te mandam tirar toda a sua roupa, já coloca uma camisola, deixa tudo lá guardado no armário. Só pega quando você vai embora. Fica com as coisinhas do hospital. Aí, fiquei com tudo, as roupinhas, as coisinhas do hospital. E fiquei no quarto, aguardando a minha vez. Aí, o médico chamava uma, terminava de uma, chamava outra. E tinha uma moça super ansiosa no quarto comigo. Acho que foi até a Maria, se não me engano. A gente tinha até nosso grupinho lá no WhatsApp, o grupo das meninas que fizeram cirurgia no mesmo dia. Aí, ela muito ansiosa. Ai, mas não me chama logo. Ai, não vem minha vez. Ai, sei o que. Calma, daqui a pouco a sua vez. Aí, eu tava tão tranquila, que eu não sei de onde que eu tirei essa tranquilidade, que eu cheguei a dormir. Dormir antes de me chamar. Acordei meio-dia com eles me chamando, meio de pouco. Fernanda, sua vez, vamos? Ai, ai. Aí, a hora que você começa a passar no corredor, tem uns vidros fechados, uns vidros e tem várias salas de cirurgia. E você vai passando e você vai vendo as pessoas operando assim. Nossa, aquilo já começa a gelar. A sorte que eu tava sem óculos, porque não pode entrar de óculos. Aí, eu não enxerguei muito bem. Porque sem óculos, eu não enxergo nada. Aí, chegou lá. Minha vez, eu sentei na maca. O médico, o doutor, acho que enfermeiro, não sei, veio. E falou, vou te dar um remedinho, você vai dormir. Ele ia aplicar aqui, mas aí eu falei, ai, tá doendo. Eu já tinha tomado, aplicado outra injeçãozinha nesse dia também, feito outro exame por aqui. Daí, ele falou, então vamos aqui. Pegou aqui. Ele falou, você vai ficar sonolenta. Assim que ele aplicou a injeçãozinha aqui, eu já, sei lá, eu tava nervosa e ele começou a conversar comigo. Só fiquei nervosa nessa hora que eu entrei mesmo na sala lá. Né, passei no corredor, já comecei a ficar nervosa. Aí, ele conversou, falou, não, fica tranquila. Depois que eu tô sentia com o filho, ele começou a conversar. Aí, ele falou, ó, você vai ficar meio sonolenta. Aí, ele aplicou. Não lembro de nada, nada. E eu sei que teve a hack também, que eles aplicam na coluna. E eu não vi nada. Alguém deve ter me segurado, né, de frente eu já dormindo e aplicaram. É duas anestesias aqui e a hack. Eu sei que depois disso eu já acordei no quarto e aí começa o perrengue. Acordei no quarto e aquilo começou uma náusea, uma náusea, uma náusea terrível e toda hora aquela náusea e uma coisa estranha, sabe? Ainda não tava com dor, porque ainda tava com efeito da anestesia, mas aquela náusea, aquela náusea. E aí, quando forçava que vinha náusea, aí sim me sentia pegando um pouco o estômago, né? A barriga, né, que tava todo o corte. Foi colado, tá, o corte. Depois já vou mostrar pra vocês. E foi terrível, assim, aquela noite. O tempo inteiro, tendo aquelas ânsias, aquelas ânsias, ok. É, água, eles iam com um negocinho desse tamanho, um frasquinho parecendo de soro, mas bem pequenininho. E falavam, você só pode ir jogando e molhando a boca. Você não pode beber muita água agora. Tem que esperar. Então, só rela. Só pra não ficar aquela baba muito grossa na boca. Um pouquinho e ok. Aí, ficamos assim. Então, nesse processo de aguinha, eu voltei da cirurgia à noite, passei o outro dia inteiro, assim, só nesse processo de aguinha. Aí, começou as dores, doía a barriga, comecei a sentir dor na cabeça. E só que daí eles medicavam bastante, medicavam bastante ali, né, nos horários certinhos. Então, não era nada, assim, muito desesperador, tá? Então, depois, eu tive alta, tiraram o dreno, ficou um dreninho, dois dias que eu ia no hospital, ficou um dreninho embaixo, assim, bem pequenininho, tiraram o dreno e recebi alta, tá? Depois dessa alta, eu fui pra uma pousada, pousada da Isa, da Isaura, onde tem a Lidy, o Léo. Nossa, são uma benção, umas bençãos eles. São, assim, pessoas iluminadas. A Isaura cuidou de mim igual um neném. Menina, mas olha, só não me deu banho porque eu não vi a necessidade. Mas, em tudo, colocar uma calcinha, enxugar um pé, sabe? Fizeram até uma massagem no meu pé, na minha perna, nas costas. E depois eu comecei a sentir muita dor, depois de um, dois dias que eu já estava na pousada. E você tem que ficar lá por sete dias pro retorno, você não pode ir embora, tá? Pra sua cidade, tem que ficar lá e aguardar. E aí, eu comecei a sentir muita dor, me deu dor na cabeça, não conseguia ficar com os olhos abertos. E dor, dor. Ela falou, ó, se não melhorar, eu vou ter que te levar pro hospital de novo. E aí, foi. No outro dia, eu continuei e nós fomos pro hospital. Chegou lá, eu tive aquela cefaleia, alguma coisa... Cefaleia? Ai, me perdoe se eu estiver falando errado. É que quando, por causa da RAC, da anestesia, eu devo ter levantado antes do tempo a cabeça e aí ocorre isso, tá? Então, eu fiquei com uma dor insuportável, aí tomei várias medicações lá no hospital. Um coquetel de medicação não melhorou. Aí, depois, o que melhorou foi entrar mal que a outra médica, lá, o outro médico receitou pra mim. Tomei na veia também. Aí, foi melhorando. E depois, melhorou a cabeça, aí eu fiquei ainda com dor na coluna e foi, aos poucos, melhorando. Primeira semana, gente, foi semana de dor, semana chata, semana... Gás eu não tive tanto. Acho que aberta, tem menos gás do que quando faz por vídeo. Então, eu não sofri tanto com gás, mas, né, tinha dor. Então, a primeira semana foi uma semana bem... Nossa, gente, se você... Eu não cheguei a pensar, mas muitas meninas, ai, por que que eu fui fazer que é arrependimento, você entendeu? Muita gente se arrepende. Mas eu não me arrependi. Então, essa primeira semana foi difícil. Logo na primeira semana, eu já emagreci, acho que foi 6 quilos. 6 quilos. Então, no mês, no fechamento do mês, eu emagreci 10 quilos, tá? Em um mês. 10 quilos. Mas, gente, esse vídeo já tá ficando muito longo. Então, no próximo vídeo, eu vou contar pra vocês como que foi o processo depois dessa primeira semana de repressão. Quantos quilos que eu emagreci agora no segundo mês, tá bom? Eu vou contar tudo pra vocês. Agora, eu quero mostrar um pouquinho do meu corpo. Eu vou ficar em pé pra vocês verem como está. E, assim, eu vou mostrando de vez em quando pra vocês, tá? Porque agora eu já não tenho mais tanta vergonha de mostrar igual eu tinha antes. Gente, ó, vou mostrar aqui pra vocês o corte, tá? Ó. Esse é o corte. Olha quantos... Uns 5 dedos, gente, ó. Daqui, aqui. Onde tá o meu ambíguo, tá? Então, assim, ó. Eu afinei muito, mas muito aqui, ó. Olha minha cintura. Deixa eu ficar um pouquinho mais alta. Meu quadril é o que eu tenho muito, ó. Eu tenho muito quadril. Deixa eu ver se tá pra vocês verem de costa. Muito quadril. Então, eu vou ir mostrando pra vocês o meu processo. Minha barriga é bem feinha porque eu tive gêmeas e eu fiquei gigante. Mas eu acho que a hora que ela murchar bem vai ficar bem mais bonitinha, tá? Então, é isso. Eu vou sempre tá mostrando pra vocês, então, o meu processo, o meu passo a passo, tá? Ó, a barriga já tá ficando batidinha. Ó. Eu amo, eu amo essa curvinha que faz aqui, ó. Amo essa curvinha. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu puxar a minha cadeira pra cá. Se vocês gostaram, dê bastante like, se inscrevam no canal, que aí vem a segunda parte falando valores, recuperação e tudo mais pra vocês, tá? Tô muito feliz, gente. Não me arrependi, viu? Em nenhum momento. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.